Se nós mantermos isso aí, com certeza vamos fazer um grande campeonato. Ok, muito obrigado, Leandro e Damião. O primeiro gol do Internacional, que chamou a reação, parecia que a bola estava perdida, e quando o Milton recuperou e pensou naquele momento para dar aquela meia bicicleta, a gente pode dizer assim, trocando essa bola com o Pedro daquele área. Bom, ela estava passando e acho que é a única jogada que eu podia fazer ali, eu nem conseguia alcançar ela para dominar ela, já estava passando já. Eu podia jogar para a área, para o Portes, para o Luka fazer o gol. Fomos felizes ali também, eu acho que o merecimento também do Luka, né? Se não fosse um chute tão bom igual dele, a gente não conseguiria o gol. Você teve a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo Caetano, acho que ele está vindo aí, o que dá para falar sobre essa chegada aí do novo diretor executivo? Eu trabalhei com ele lá, um grande profissional, uma grande pessoa, não sei se está confirmado ou não, eu sei que estou acompanhando também com vocês pelo Twitter. É um grande profissional, acho que o Flamengo mostrou isso, eu consegui um título lá muito importante, é um grande profissional que vai ajudar bastante.